Bom dia, olha o netinho aí com o sobrinho dele aí, rapaz, olha aí, ó Eita, neto, poxa, o sobrinho do netinho, né? Como é o nome dele? Cauê Cauê, sobrinho do netinho Netinho, vai ser Fortaleza ou vai ser você para o Ceará? Bata, oi Teu sobrinhozinho aí, vai ser Fortaleza ou Ceará? Ei, o Ceará ganha Ei, o... O vinte passou lá onde? Quem? Subtenente César César do Palmeira, mano Se passou, não estava em casa, não? Passou aqui, mano Passou aqui, mano Mas eu de manhã Oi Tu foi treinador do homem, né? Tu não foi treinador do César, não foi? Foi, mano Ele estava conversando comigo ontem ainda É subtenente, mano Foi treinador do subtenente César O homem é forte Subtenente César, mano Ele é subtenente Ele não é... Não é sargento, não E eu pensei que ele era sargento, mas É, é o sobrinho do netinho aí, ó É show, papai Agora é subtenente E hoje, como é que é isso aí? Fortaleza, Ceará? Hoje é 2x0, Ceará hoje É 2x0 do bolsão hoje Aí, ó Tá rendo? 2x0, né? 2x0 Quando tu for de noite Tu rende lá pra casa Pra perturbar de novo Tá certo É show, papai É show, papai Tamo junto e misturado Lá pra cá Pra perturbar Netinho, é sucesso Ele viu na internet, mano Subtenente do netinho, eu ouvi É show, papai Tamo junto e misturado aqui, ó No bairro do Cruzeiro É sucesso Valeu, netinho Tamo junto e misturado Netinho, é sucesso É sucesso do bairro do Cruzeiro Matemática e Fortilha Aí é o sobrinhozinho do netinho Tinha ido pro campo, neto Valeu Bom dia Mais um Cearense aqui, ó Mais um Cearense, ó É mesmo Aí torcedor pro Ceará Aí torcedor pro Ceará Mais um Cearense, ó Mais um Cearense, ó Eita Mais um torcedor pro Ceará, ó Eita, é show, papai Tamo junto e misturado Mais um torcedor pro Ceará, ó Mais um torcedor pro Ceará, ó